Música Nesse vídeo, vou mostrar para vocês, uma coletânea de mensagens sobre o Vaticano, ditas por Nossa Senhora Rainha da Paz em Anguera, para o confidente Pedro Regis. Peço, que vocês fiquem atentos nas datas dessas mensagens, para melhor compreendê-las. Essas mensagens, estão diretamente relacionadas ao Papa Bento XVI, e ao seu sucessor, Jorge Mário Bergoglio. Lembrando que, no dia 13 de março de 2013, o argentino Jorge Mário Bergoglio, assumiu o trono de Pedro no Vaticano. No dia 4 de abril de 2005, Nossa Senhora de Anguera, falou a Pedro Regis. Chegará o dia, em que haverá desprezo na casa de Deus, e o sagrado será lançado fora. Um chino, estará no trono, contrariando a muitos, mas, Deus é o Senhor da Verdade. O que vos digo agora, não podeis compreender, mas, um dia vos será revelado, e tudo estará claro para vós. Nessa mensagem, Nossa Senhora falou-nos, que um chino, seria colocado no trono de Pedro, e que esse chino, iria contrariar a muitos. Ela também falou, que naquela época, em 2005, muitas pessoas não compreenderiam essa mensagem, mas, que um dia seria revelado, e tudo ficaria claro para nós. Observando as atitudes do Papa Francisco, desde que foi eleito em 2003 até os dias de hoje, nós vemos com clareza, que essa profecia se realizou, porque, Francisco vem contrariando a muitos. Na mensagem transmitida no dia 7 de julho de 2007, Nossa Senhora disse. Queridos filhos, rezai. Um rei será ameaçado, e tentarão afastá-lo do seu trono. O que eu vos predisse no passado, está para realizar-se. Nossa Senhora falou isso, em 2007, alertando para o afastamento do Papa Bento XVI, que aconteceu em 2013. Na mensagem transmitida no dia 5 de fevereiro de 2008, Nossa Senhora disse. Uma ordem será dada, por uma ordem. Falsidade existirá em sua promessa, e o trono de Pedro, será abalado. Nessa mensagem, Nossa Senhora nos fala que, uma ordem será dada, por uma ordem. Eu penso que, ela estava se referindo, à máfia de Saint Galen, que manipulou os participantes do conclave, para eleger Bergoglio. A falsidade existiu, e o trono de Pedro, foi abalado. Na mensagem transmitida no dia 29 de agosto de 2008, Nossa Senhora disse. Aquele, que poderá ser Pedro, se tornará Judas, abrirá as portas aos inimigos, e fará sofrer, os homens e mulheres de fé. Aquele, que poderá ser Pedro, se tornará Judas, ou seja, aquele que poderia ser um bom Papa, se tornaria Judas, um traidor da fé, que abriria as portas aos inimigos da igreja. Na mensagem transmitida no dia 23 de dezembro de 2008, Nossa Senhora disse. Chegará o dia, em que haverá dois tronos, mas, somente em um, estará o verdadeiro sucessor de Pedro. Será este, o tempo da grande confusão espiritual para a igreja. Ficai com a verdade. Escutai o que vos digo, e permanecei firmes na fé. Chegará o dia, em que haverá dois tronos. Em minha opinião, um trono será no Vaticano, onde sentará o seu usurpador, e o outro, em Castel Gandolfo, para onde foi levado o verdadeiro Papa, Bento XVI. Na mensagem transmitida no dia 8 de janeiro de 2008, Nossa Senhora disse. Queridos filhos, quando o trono cair, e já não for possível a permanência do rei, haverá grande desprezo aos dogmas, e poucos permanecerão firmes na fé. Quando já não for possível a permanência do rei, ou seja, quando Bento XVI for afastado do trono, haverá grande desprezo aos dogmas, e poucos permanecerão firmes na fé. O Papa Francisco, é contra o dogma da Imaculada Conceição, e despreza alguns dogmas de fé, que são defendidos pelo verdadeiro magistério da nossa igreja. Cumprindo-se diante dos nossos olhos, mais uma profecia de Nossa Senhora, só não vê, quem não quer. Na mensagem transmitida no dia 3 de março de 2009, Nossa Senhora disse. A ação do demônio, causará grandes danos espirituais aos meus pobres filhos. Haverá grande profanação, e o trono de Pedro será abalado. Muitas profanações, foram feitas no Vaticano, e também, nas igrejas guiadas pelos protegidos de Bergoglio. A adoração a Pachamama, a estátua de Lutero dentro do Vaticano, as bençãos aos homossexuais nas igrejas da Alemanha, e muitas outras profanações, em várias igrejas espalhadas pelo mundo. A ação do demônio, está causando muitos danos espirituais, exatamente como profetizou a mãe de Jesus. Na mensagem transmitida no dia 28 de fevereiro de 2013, na véspera da eleição de Bergoglio, Nossa Senhora disse. Caminhais para um futuro de grandes tribulações espirituais. A barca de Pedro enfrentará grandes tempestades, e o trono estremecerá. Pedro caminhará entre espinhos. Os rumos da igreja mudarão, e muitos que são fiéis, lavarão as mãos. Nessa mensagem, Nossa Senhora falou em 2013, que a igreja caminharia para um futuro de grandes tribulações espirituais. E Pedro, ou seja, o Papa Bento XVI, caminharia entre espinhos. E hoje nós vemos, o sofrimento do Papa Emérito Bento XVI. Os rumos da igreja mudarão, e muitos que são fiéis, lavarão as mãos. Nós vimos ao longo do reinado de Francisco, que os rumos da igreja realmente estão mudando, e muitos daqueles sacerdotes, que deveriam defender a igreja de Cristo, simplesmente estão calados, e aceitando pacificamente, as ordens vindas do alto comando do clero. E vão aceitar, inclusive, as mudanças no catecismo. Creio que através dessas mensagens, a Mãe de Jesus nos deixa bem claro, qual é a situação atual da nossa igreja. Só não enxerga isso, quem tem um altíssimo grau de cegueira voluntária.